...alegre, feliz... É, uma coisa doida, ele sempre gostou muito de super-heróis, super-heróis de televisão, e por isso ele queria ser igual um desses super-heróis. E quem de nós, quando era criança, nunca quis ter super-poteres, voar, quebrar parede, atravessar assim as coisas? Então, agora, nesse momento, num diálogo do narrador e do Pedro, você vai descobrir que ele também descobriu que os heróis eram falsos e qual era o verdadeiro herói, qual é o verdadeiro herói na história toda. Então, vamos começar. Em um dia, Pedro estava pensando... Hum, como deveria ser bom ter super-poderes? Mas, infelizmente, eu não faço a mínima ideia de como ter eles. Ele pensa, pensa, pensa... Já sei. De acordo com a revistinha do Homem-Aranha, ele deve ter sido picado por uma aranha. Então, só preciso achar uma aranha para ser picado. E como você vai saber qual tem veneno ou não? Não incomoda, seu narrador. É só ligar para o Richard do programa Selvagem ao Extremo. Então, está bem. Não está mais aqui quem falou. Vou procurar a aranha. Não vai conseguir. Fica quieto, seu narrador. Não incomoda. Está bem, então. Olha! Achei uma aranha. Vem, aranha. Vem aqui. Pode picar. Eu deixo. Essa eu quero... Eu não quero nem ver. Tem certeza de que você vai fazer isso? Lógico, seu narrador. Ai! Isso dói, dói. Eu tentei te avisar. Deixe. De acordo com o filme do Homem-Aranha, amanhã eu vou ter superpoderes. Vou deitar aqui e dormir um pouquinho. No dia seguinte, Pedro levanta com um pulo. Olha, narrador. Agora eu tenho superpoderes. Vou jogar minha teia para poder sair desse chão e sair voando pelos prédios. Eu bem que te avisei. Agora você pode ouvir a minha ideia? Psss! Narrador. Já estou tendo outra ideia. Essa não. De acordo com a minha teoria, se o super-homem veio de outro planeta e que o sol do nosso planeta ganhou superpoderes, sendo o dele vermelho, seguindo o inverso desta lógica, se eu ver o nosso sol vermelho, ganharei superpoderes. Mas como você vai mudar a cor do sol? Me explica isso. Me explica. Na verdade, só vou botar este saco vermelho na minha cabeça para enxergar tudo vermelho, para assim ter superpoderes e ser o super-homem. Tem certeza? Pedro sai de cena. Pedro volta. Dez minutos depois. Achei um saco. Agora terei superpoderes. Conseguiu, Pedro? É lógico. Olha, vou colocar essa capa e vou sair voando e vou voar. Bem que eu te avisei. Agora, você quer ouvir a minha ideia? Tá bom, fala logo. Olha, Pedro, eu acho que o único modo de conseguir poderes é aceitando Jesus como seu único salvador. Por que você não me disse antes? Vou logo para aquele congresso de homens. Então, Pedro vai para o congresso de homens. Pedro volta do congresso de homens. Três dias depois. Narrador, não é que é verdade mesmo? Depois que saí daqui, procurei logo o congresso de homens. E lá estava o Padre Márcio, estava o Dudu pregando, o Hélicos cantando. E lá eu aceitei o Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. No fim da missa, o Padre Márcio veio para mim, me cumprimentou e acabou comentando que tinha uma garotinha lá no chonete, uma tal de Elaine, que estava meia doentinha, meia triste. Eu me ofereci para ir lá. Chegando lá, achei ela, orei por ela e no exato momento que eu orei por ela, ela chegou até a comer cinco x-saladas. Olha só, não é o máximo, Pedro. Com Jesus nós podemos todas as coisas, desde que agradem a sua vontade, pois afinal, é Ele que nos fortalece. e nós acabamos melhor, muito melhor do que o Homem-Aranha, do que o Super-Homem, do que o Batman e do que todos os outros heróis juntos. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado, galera de Itajaí, Balneário e Camboriú, por essa simples encenação, mas que traz uma mensagem, todo mundo entenderam, todo mundo entendeu, não é? Tá bom. Não precisamos ter superpoderes, precisamos ter conosco aquele que é o Todo-Poderoso. Amém? O homem não precisa ser Todo-Poderoso. A gente precisa ter conosco aquele que é o Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. E vamos nos preparar para mais um momento de pregação da palavra com o Eduardo. Mas, antes disso, vamos pedir que o Rio de Águas Vivas venha nos lavar, venha nos purificar. Venha sobre nós este Rio de Águas Vivas. Nós queremos em nós um rio que possa jorrar, que possa fazer transbordar. E que este nosso congresso seja isso. Ao sair daqui, nós acabamos de ver a encenação do homem que sai do congresso cheio da graça, cheio da bênção de Deus e que realmente quando nós saímos daqui, saímos daqui amanhã, nós estejamos transbordando, transbordando, transbordando a graça de Deus. Vamos cantar uma canção, Rio de Águas Vivas. Pode colocar no telão ali a letra para a gente ensinar para os homens. Diz assim, ó. Eu quero em mim um rio de águas vivas que possa jorrar e abençoar as vidas por onde eu passar. As águas jorrarão, curarão e libertarão, lavarão as feridas. E o Espírito se moverá e o vento de Deus soprará trazendo vitória do começo. Eu quero em mim. Eu quero em mim um rio de águas vivas que possa jorrar e abençoar as vidas. Por onde eu passar? Por onde eu passar? As águas jorrarão, curarão e libertarão, lavarão as feridas. E o Espírito se moverá e o vento de Deus soprará trazendo vitória. Levanta seus braços e canta, ó. Jorra em mim Águas do rio de Deus Vem transbordar todo o meu coração Quero nascer, bebê da Tua fonte, Senhor E nadar no Teu rio de amor Jorra em mim Jorra em mim Águas do rio de Deus Vem transbordar todo o meu coração Quero nascer da Tua fonte, Senhor E nadar no Teu rio E nadar no Teu rio E nadar no Teu rio de amor Nós vamos orar, irmãos Que nesse momento nós vamos ouvir uma palavra de Deus De um homem Que nadou nos rios de Deus De um homem que foi tirado do rio Portanto, o Seu nome significa isso também Aquele que foi tirado do rio Aquele que foi abandonado no rio Por uma situação Mas que através desse rio Todo, desse rio Se construiu Se construiu toda uma história E nós vamos Experimentar Vamos nos identificar Com esse homem Vamos perceber as suas características Como foi a sua vida Como foi a sua vida As promessas de Deus Para esse homem Aquilo que Deus realizou Os momentos que Ele passou Os três momentos decisivos Os três momentos decisivos na vida desse homem Que nós vamos pedir Que nós vamos pedir Jorra em mim Jorra em mim Jorra água dos rios Que correm do Teu trono Águas que fluem em meu coração Senhor Em minha vida Eu quero ser um homem novo Aceitar as tuas promessas Aceitar as tuas promessas Sim Senhor Eu desejo Senhor Eu quero nessa hora Por isso eu me abro Senhor Eu me abro para que a tua vontade Seja cumprida em minha vida É isso que eu clamo nessa hora Eu rasgo meu coração Senhor Eu me deixo para que tu venha Senhor E faças a tua obra em minha vida Esse é o meu desejo Por isso eu quero Senhor Eu desejo em mim Rios de águas vivas Águas que transformam Águas que lavam Que purificam Águas que curam Senhor As feridas Ai irmãos E quantos de nós Precisamos ser curados Por mais que em muitas situações Sejamos meio que durões Meios que Meio que Homens assim que Não se deixam vencer Não Nós iremos ver Que esse homem Ele é um gigante Como nós Nós somos gigantes Mas ele é um gigante Com os pés de barro Frágil Ao mesmo tempo que ele é gigante Ele percebe que ele tem os pés de barro Cada um de nós Cada um de nós hoje Nessa hora Deus nos escolheu E vamos entender o porquê Como escolheu aquele homem Escolheu aquele homem Gigante Com uma grande promessa De libertação Mas aquele homem Percebeu Que sem Deus Ele não poderia E quando ele se reconheceu Ele percebeu Que ele tinha os seus pés de barro Que ele era frágil Que ele caia Que aquele homem também chorava Que aquele homem também sentia dores Que aquele homem também ficava doente Que aquele homem passava por tribulações Sim Ele percebeu Todas essas coisas Que aquele homem Com todo o poder Percebeu A sua autossuficiência Sim Ele se percebe Chega um determinado momento Que ele se reconhece Ele assume A sua identidade E percebe Que ele é um grande guerreiro Mas com os pés de barro Por isso Nós oramos nessa hora E pedimos No início Desta ministração E desta partilha Senhor Faz-me entender Senhor Faz-me entender O teu plano Para a minha vida Faz-me entender Senhor Que sou eleito Por ti Senhor Que eu aceite O teu chamado Mas que eu me conheça Senhor Por inteiro E que eu perceba Que eu sou frágil Com os pés de barro Senhor Que eu sou quebradiço Que eu sou pequeno Mas que contigo Senhor Eu sou mais Do que vencedor Por isso Jorra em mim E enviai agora Senhor O teu Espírito As águas Do teu Espírito Senhor E faça fluir em minha vida Esse mover espiritual O teu Espírito Que transforma E nos levanta Que nos liberta E nos cura Aleluia Senhor Nós clamamos Nessa hora Vamos cantar Essa canção Irmãos Do início Aprendendo Ministramos juntos Clamando ao Senhor Esta graça Eu quero Eu quero em mim Um rio de águas vivas Que possa jorrar E abençoar as vidas Por onde eu passar As águas jorrarão Curarão E libertarão Lavarão as feridas E o Espírito E o Espírito E o Espírito se moverá E o vento de Deus Soprará Trazendo Trazendo vitória Por isso levante Seus braços E fale ao Senhor Eu quero em mim Deseje, deseje essa verdade Rio de águas vivas Sim Senhor Esse é o nosso clamor Que possa jorrar E abençoar as vidas Jorre em mim Senhor As águas do Teu Espírito Por onde eu passar As águas jorrarão Curarão E libertarão Lavarão as feridas E o Espírito E o Espírito se moverá E o vento de Deus Soprará Trazendo vitória Por isso cantemos juntos Jorre em mim Senhor Jorre em mim Águas do Rio de Deus Vem transbordar Todo o meu coração Quero nascer Da Tua fonte Senhor E nadar no Teu Rio de amor Jorre em mim Jorre em mim Águas do Rio de Deus Vem transbordar Vem transbordar Todo o meu coração Quero nascer Quero nascer Da Tua fonte Senhor E nadar no Teu Rio E nadar no Teu Rio E nadar no Teu Rio de amor Aplauda o Senhor Aplaudamos o Senhor Que faz jorrar em nós Águas do Rio Que corre do Seu trono Bendito seja Senhor Aleluia Glória a Deus Nós Te louvamos Senhor E Te bendizemos E entregamos todo este momento Que iremos partilhar Da Tua Palavra Vem sobre nós Com a Tua Graça Senhor Dá-nos sabedoria E entendimento Senhor E abertura de coração Para acolhermos A Tua Palavra Que será ministrada Nessa hora E que a Tua Palavra Senhor Venha produzindo frutos 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 em nossa vida Em nosso coração Que a Tua Palavra Venha nos curando E nos libertando Bendito seja Senhor Bendito seja Senhor Você vai sentando E vai cantando Jorra em mim Águas do Rio De Deus Jorra em mim Águas do Rio De Deus Vem transbordar Todo o meu coração Quero nascer Da Tua fonte Senhor E nadar no Teu rio De amor Quero ouvir vocês homens Vamos lá Jorra em mim Vem transbordar Vem transbordar Vem transbordar Coração Quero nascer Quero nascer Da Tua fonte Senhor E nadar no Teu rio E nadar no Teu rio E nadar no Teu rio De amor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Amém irmãos O congresso está bom Glória a Deus Está ou não está? Glória a Deus Maravilha Ficará muito melhor Porque muitas coisas Deus há de realizar Para nós Nesses dias Neste final de semana E como eu dizia a vocês Nessa hora eu quero partilhar com vocês A história de um grande homem Um grande homem escolhido por Deus Um homem Onde desde o ventre Deus já havia o escolhido Deus havia separado aquele homem Deus tinha uma promessa para aquele homem Vocês sabem de quem nós iremos falar? Quem? Glória a Deus Moisés Este homem Este gigante Com os pés de barro Deus tinha E teve Uma grande promessa Para Moisés Tenho certeza Que muitos de vocês Já ouviram falar de Moisés Já leram Quem sabe O livro de Êxodo Deuteronômio Toda a história De Moisés Ali no Antigo Testamento Desde o nascimento de Moisés Até quando Moisés Passa o bastão O cajado Para Josué Para entrar com o povo Na terra prometida Tenho certeza Que muitos de vocês Já ouviram falar Dessa história E é sobre este homem Que eu quero ministrar Para você Que quero partilhar Com você Nessa hora Moisés Que Enfrentou Várias situações Em sua vida Vários Conflitos Moisés Que foi um homem Que teve Uma grande responsabilidade Porque Ele foi chamado Por Deus Para libertar Um povo Para libertar Um povo Não era qualquer coisa Moisés Foi escolhido Por Deus Para tirar O povo Da escravidão Do Egito Onde aquele povo Vivia Uma opressão Por causa Do rei Do faraó Aquele povo Era um povo Escravo Onde vivia Essa situação De opressão Essa situação De pobreza Essa situação Humilhante E Deus E que Ele De fato É o escolhido Quero perguntar A você Homem Não precisa Responder Mas apenas No seu coração Você sente Que Deus Escolheu Você sente Que Deus Escolheu Para ser um líder Na sua casa No seu trabalho Com a sua família Na comunidade Onde você convive Você já percebeu Como Deus Tem te chamado Você já parou Para ouvir A voz de Deus E já Escutou Até mesmo Deus dizendo A você Eu te escolhi Meu filho Tu és O meu filho Amado E para ti Eu tenho Uma missão E eu tenho Certeza Que para cada um De você Aqui homem Pessoalmente Muito particularmente Deus tem Um propósito Para você Deus tem Um propósito Para você Um propósito Também De libertação Sim Ah Mas Moisés Precisou Entender Uma coisa Quando Moisés Cai em si Moisés Quer ser O libertador E aí É quando Começam Os problemas Quando Moisés Se acha Cheio do poder Quando Moisés Percebe Que de fato Ele é um líder Quando Moisés Percebe Que de fato Ele é o escolhido Quando Moisés Percebe Que de fato Ele poderia Libertar Aquele povo Irmãos Começam Os problemas Porque Primeira coisa Que eu quero Dizer a vocês É impossível Um libertador Um escolhido De Deus Libertar Alguém Se primeiramente Ele não For liberto É impossível É impossível Um homem De Deus Libertar Alguém Conduzir Um rebanho Ser um líder De fato Conforme o Senhor Quer Se este homem Não for Liberto Se este homem Não se abrir E deixar Que Deus Faça nova Todas as coisas E deixar Que Deus Entre E mexa E remexa No coração E deixar Que Deus Transforme Aquilo Que precisa Ser transformado Cada um De vocês Aqui Assim como eu Carregamos A nossa História Histórias Como ouvimos Ontem Santiago O Nabô Também Aquele outro Jovem Que esteve aqui Aquele homem Que esteve falando Com o problema Do alcoolismo Que com certeza Carregam marcas E todos nós Trazemos situações Em nossa vida Que marcam A nossa vida Seja na nossa infância Na nossa adolescência Na nossa juventude Na nossa fase adulta Enquanto pais de família Mas todos nós Carregamos marcas Todos nós Carregamos pesos De responsabilidade Todos nós Carregamos situações Que muitas vezes Nos fazem Cairmos em nós mesmos E aonde Escondidos Tantas vezes Choramos Amargamente Ai irmãos Eu não tenho dúvida De que muitos De vocês Vivem isso também Uns aqui Talvez Em tempos passados Sofreram Sei lá Problemas financeiros Enfermidades Alguma dificuldade Com o pai E com a mãe Relacionamento Problemas afetivos Não sei Mas todos nós Carregamos Alguma marca Em nossa vida Em nossa vida Mas hoje nós queremos Não apagar as marcas Porque as marcas Elas não são apagadas Mas nós queremos sim Nos abrir Para que a marca Da vitória de Deus Venha em nossa vida E nos faça E nos faça homens Novos Amém irmãos Dê um glória a Deus Isso As marcas Não serão apagadas Mas muito maior É a marca da vitória Em nossa vida A vitória de Deus Mas para isso É preciso Que primeiro Sejamos Libertos O início da história De Moisés É muito interessante Porque Moisés Era hebreu Sua família Eles eram israelitas E havia Havia o povo Os egípcios E na época Quem de Moisés Quando Moisés nasceu Quem governava Quem era o rei Do Egito Era justamente O rei Não diz o nome Mas o novo rei Aqui diz Surgiu no Egito Um novo rei Um novo rei Estava governando O Egito Na época Que Moisés Nasceu E a grande Preocupação Deste rei Era justamente Porque a nação Israelita Os hebreus Estavam crescendo Demais Os homens Estavam nascendo Estavam crescendo E o grande medo Dos egípcios Principalmente Do rei Daqueles que Governavam Naquela época Era que os Israelitas Tomassem conta Era que os Israelitas Dominassem A terra Era justamente Que os Israelitas Invadissem Os hebreus Invadissem O Egito E aí o que aquele rei Faz Ele manda Que sejam Mortos Todas as Crianças Todos os homens Todos os homens Que nascessem Ele manda Que matassem Todos aqueles Mandam as mulheres Atrás As parteiras Aquelas mulheres Que eram Responsáveis Naquela época E aí Ele chamou As mulheres E falou Para elas Olha Todos aqueles Que nascerem Que forem Do sexo Masculino Na hora do Parto Você já Pode matar Porque não Podemos deixar A nação Israelita Os homens Hebreus Eles crescerem Não podemos Porque estamos Sendo ameaçados Eles estavam Se sentindo Ameaçados E aí é onde Entra Moisés Nessa época Nasce Moisés E aí vocês sabem História de Moisés Quando Moisés Nasce Os pais de Moisés Mãe de Moisés Eles pegam Moisés Enrolam Numa faixa Colocam Numa cestinha E a beira Do rio Nilo Colocam As margens Do rio Moisés Dentro daquele Cesto Justamente Para preservar A vida De Moisés Para preservar A vida De Moisés Claro que eles Não queriam Que Moisés Morresse Claro que eles Não queriam Moisés Era apenas Um neném Era um bebê E estava ali E diz a palavra De Deus Lá no capítulo 2 De êxodo Não precisa Abrir agora Mas diz a palavra De Deus Que quando Colocam Moisés Ali As margens Do rio E Moisés Começa a caminhar Estavam Mais para frente Justamente A filha Do faraó As margens Do rio Também Ela e mais Outras mulheres Estavam As margens Do rio E de repente Elas veem Aquele cesto E elas recolhem Aquele cesto E ali Estava um hebreu Chamado Moisés Ali estava Aquele homem No qual Deus havia Lhe dado Uma promessa Ali estava Um homem Aonde Transformaria Toda uma História Ali estava Um homem Aonde O faraó Daria Toda A responsabilidade Para ele Ali estava Moisés Mas faraó Não sabia E eles Acolhem Moisés E não sabem Que Moisés É um hebreu Vão descobrir Mais tarde E nós vamos Ver isso E Moisés Nasce Moisés Vai crescendo Deus Portanto Vai Trabalhando Na vida De Moisés Moisés Vai crescendo Deus vai fazendo O seu trabalho Na vida De Moisés E Moisés Não cresce Como um hebreu Mas Moisés Cresce Como um egípcio Moisés Cresce Como um egípcio Moisés Estuda na escola Do faraó Na escola egípcia Uma das melhores Escolas Moisés Torna um homem Se torna um homem Inteligente Moisés Era um homem Que falava bem Moisés Tinha uma oratória Maravilhosa Se comunicava Muito bem Com o povo Ali ele aprendeu Todas as regras Todas as manhas Tudo que um egípcio Precisava saber Moisés Aprendeu Foi muito bem Treinado Para ser um líder Porque o faraó Percebia Que em Moisés Existia algo Diferente O faraó Percebeu Que poderia Investir em Moisés E Moisés Crescendo Sabe Que é hebreu Não conta nada Para ninguém E vai fazendo A sua missão Mas interessante Que Moisés Torna-se um assassino Vamos ver Vamos ver agora Lá em Êxodo Capítulo 2 Versículo 11 Vamos abrir A nossa Bíblia Êxodo Capítulo 2 Versículo 11 Êxodo Êxodo capítulo 2 Versículo 11 Vai nos dizer assim Certo dia Quando já adulto Moisés dirigiu-se Para junto De seus irmãos Hebreus E viu Sua aflição E como Um egípcio Maltratava Um deles Olhou Para os lados E não vendo Ninguém Matou O egípcio E escondeu Na areia No dia seguinte Saiu de novo E viu Dois hebreus Brigando Disse ao agressor Por que Bates no teu Companheiro Ele então Respondeu Quem foi Que te nomeou Chefe Juiz Sobre nós Queres Talvez Matar-me Como mataste O egípcio Então Moisés Assustou-se E disse Consigo Com certeza O fato Tornou-se Conhecido Quando o faraó Soube do acontecido Procurou Matar Moisés Este porém Fugiu do faraó E foi parar Na terra De Madian Ali ficou Sentado Junto a um poço Ora O sacerdote De Madian Tinha sete Filhas Estas Vieram Tirar água E encher os Bebedouros Para dar de beber Ao rebanho Do pai Chegaram Os pastores E queriam Expulsá-las Mas Moisés Levantou-se Em defesa Delas E deu de beber Ao rebanho Ao voltarem Para junto De Raquel Seu pai Este lhes Perguntou Por que Voltastes Mais cedo Hoje Elas Responderam É que um Egípcio Nos livrou Dos pastores Ele mesmo Tirou água Para nós E deu De beber Ao rebanho Raquel Perguntou As filhas E onde Ele está Por que Deixastes Lá Esse homem E de chamá-lo Para que coma Alguma coisa Moisés Concordou Em morar Com ele E Raquel Deu-lhe Sua filha Séfora Em casamento Ela teve Um filho A quem ele Chamou Gerson Pois disse Tornei-me Hóspede Em terra Estrangeira Passado Muito Tempo Morreu O rei Do Egito Os Israelitas Continuavam Gemendo E clamando Sob dura Escravidão E do Meio Da escravidão Seu grito De socorro Subiu Até Deus Deus Ouviu Os seus Lamentos E lembrou-se Da aliança Com Abraão Isaac E Jacó Deus Deus Olhou Para os Israelitas E tomou Conhecimento Moisés Era pastor Das ovelhas De Getro Seu sogro Sacerdote De Madian Certo dia Levou As ovelhas Deserto Adentro Chegou Ao monte De Deus O monte O Rebe Apareceu-lhe O anjo Do Senhor Numa chama De fogo Do meio De uma sarça Moisés Moisés Notou Que a sarça Estava em Chamas Mas não Se consumia Então Moisés Pensou Vou Aproximar-se Para admirar Esta visão Maravilhosa Como é Que a sarça Não para De queimar Vendo o Senhor Que Moisés Se aproximava Para observar Deus O chamou Do meio Da sarça Moisés Moisés Ele então Respondeu Aqui estou E Deus Lhe disse Não te Aproximes Daqui Moisés Tire As tuas Sandálias Dos pés Porque O lugar Onde Estás É chão Sagrado E acrescentou Eu sou O Deus De teu Pai O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Jacó Moisés Cobriu O rosto Pois Temia Olhar Para Deus O Senhor Lhe disse Eu vi A opressão A miséria De meu Povo No Egito Ouvi O grito De aflição Diante Dos opressores E tomei Conhecimento De seus Sofrimentos Desci Para libertá-los Das mãos Dos egípcios E fazê-los Sair Desse País Para uma Terra Boa E espaçosa Terra Onde Corre Leite Mel Para a Região Dos Cananeus E dos Eteus Dos Amorreus E dos Ferezeus Dos Eveus E dos Jebuseus O grito De aflição Dos israelitas Chegou Até mim Eu Eu vi A opressão Que os Egípcios Fazem Pesar Sobre Eles E agora Então Vai Moisés Eu te Envio Ao faraó Para que Faça Sair O meu Povo Os Israelitas Do Egito Moisés Disse ao Senhor Deus Quem Sou eu Para ir Ao faraó E fazer Sair Os Israelitas Do Egito Deus lhe disse Eu Estarei Contigo E este Será Para ti O sinal De que Eu te Envio Quando Tiveres Tirado Do Egito O povo Vós Servireis A Deus Sobre Esta Montanha Moisés Então Disse a Deus Mas Se eu For aos Israelitas E lhes Disser O Deus De Vossos Pais Enviou Minha Voz E Eles Me Perguntarem Qual é O Seu Nome O Que Eu Devo Responder Deus Então Diz A Moisés Eu Sou Aquele Que Sou E Acrescentou Assim Responderás Aos Israelitas Eu Sou Envia Minha Voz E Deus Ainda Disse A Moisés Assim Dirás Aos Israelitas O Senhor O Deus De Vossos Pais O Deus De Abraão Deus De Isaac De Jacó Enviou Minha Voz Este É O Meu Nome Para Sempre E Assim Serei Lembrado De Geração Em Geração Palavra Do Senhor Vamos A Palavra De Deus O Próprio Deus Que É A Palavra E Que Se Faz Presente Entre Nós Vejam Irmãos Moisés Vai Encontrar-se Com os Irmãos Quando Já Adulto Já Tinha Vivido A Sua Infância A Sua Juventude Já Era Adulto Já Estava Adulto Já Estava Com O Faraó Já Estava Reinando Porque O Faraó Estava Morrendo E Moisés Sucede E Moisés Estava Então Na Escola Do Faraó Moisés Vivia Nessa Escola Cheio De Mordomia Moisés Estava Vivendo Uma Situação Em Sua Vida De Conforto Moisés Tinha Tudo Moisés Sentava Naquele Banquinho E Aquelas Mulheres Vinham E Abanavam Moisés Moisés Estalava Os Dedos E As Mulheres Traziam A Bebida Moisés Pensava Uma Coisa E As Pessoas Estavam Ali Para Lhe Servir Moisés Tinha Tudo Moisés Tinha Dinheiro Moisés Tinha Fama Moisés Era Um Homem Cheio Do Poder Tinha Tudo Podia Mandar E Desmandar Naquele Povo Poderia Mandar Prender Mandar Matar E Todos Lhe Obedeciam Porque Moisés Tinha O Poder Em Suas Mãos Mas Deixa eu lhes dizer Quantas vezes Em nossa vida Nós estamos Com o poder Em nossas mãos Quantas vezes Em nossas vidas Nós queremos Ficar assim Também Sentado Na sombra E na água Fresca Vivendo as Mordomias Desfrutando Dos prazeres Da vida Quantas 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 Em nossa vida Nós optamos Pelo Bem Estar Pelos Prazeres Do que Estar Com o Senhor Irmãos Mas nós vamos Perceber Que a vida De Moisés Dar várias Voltas Várias Voltas Na mesma hora Que Moisés Está assim Daqui a pouco Moisés Já está Em outra Situação E é Que nós vamos Ver agora Moisés Agora está Na escola De Faraó Está lá Por cima De tudo E de todos Mas acontece Que o primeiro Versículo Que nós lemos Quando Moisés Estava já Adulto Moisés Vai encontrar-se Com seus Irmãos Hebreus E Moisés Percebe Que os egípcios Estavam ali Batendo Maltratando Seus irmãos Deixa eu dizer Para vocês Claro Vocês Pais De família Vós Irmãos Se vissem Alguém Batendo Em um Dos seus Maltratando Injustamente Com certeza A nossa Primeira Reação Porque isso É humano A nossa Primeira Reação Seria Ir em defesa Da pessoa Separar Muitos Mais nervosos Já que Já iriam Para cima Partir Para cima Para bater Para massacrar Tudo Para defender Por amor Por mais Que Moisés Não tivesse Crescido Como um Hebreu A sua Identidade Era de Um Hebreu Moisés Era filho De Hebreu Era irmão De Hebreu O seu Povo Era Hebreu Mas Moisés Cresceu Como Egípcio Mas ele Não esqueceu A sua Identidade Sim A sua Idade A sua Identidade Foi construída Como Egípcio Mas quando ele Vê o seu Irmão Hebreu Apanhando Primeira Atitude De Moisés Ele mata Moisés Torna-se Um Assassino Moisés Torna-se Um Assassino E a partir Desse Assassinato Moisés Que era Cheio De Forças Moisés Que era Um líder Moisés Que era Um homem Convicto De Atitude A partir Desse Assassinato Desta Situação Moisés Torna-se Um Homem Inseguro Moisés Torna-se Irmão Se vocês Já ouviram Falar Nisso Gago Moisés Não tem Mais Aquela Fluência Aquela Comunicação Que ele Tinha Não Moisés Torna-se Gago Vocês Ouviram A palavra De Deus Que nos Dizia Aqueles Que perguntaram Para Moisés Quando ele Matou Diz aqui Olhou Para os Lados Não vendo Ninguém Matou O Egípcio E escondeu Na areia Moisés Esconde Aquele Que ele Mata E eles Vem Para cima De Moisés Fazem A pergunta De Moisés Queres Talvez Matar-me Como Mataste O Egípcio Moisés Assustou-se E disse Consigo Com certeza O fato Tornou-se Conhecido Faraó Soube Que Moisés Matou Um Hebreu Foi Atrás Para saber Por que Moisés Tinha matado O Egípcio Hebreu Não O Egípcio E Moisés Foge Para Madian Segundo a escola De Moisés Moisés Está agora Na escola De Madian Não mais na mordomia Com tudo que ele tinha Não Mas agora Moisés Está vivendo Quarenta anos Moisés Ficará naquela História Naquela Naquela escola Quarenta anos Pensando Pensando Experimentando O silêncio De Deus Experimentando Este deserto Conhecendo A si mesmo Sabendo De suas Limitações Sabendo De suas Falhas Moisés Conhece Até onde Percebe Até onde Ele pode ir Coloca a mão Na sua cabeça E pergunta Meu Deus O que Eu fui fazer E sabe O que Moisés Faz Moisés Não vai Diante do Faraó Bate no peito E diz Sim Eu sou Hebreu Eu matei Um egípcio Para defender Os meus irmãos Não Atitude de Moisés Moisés Foge Qual foi a atitude De Adão Quando comeu Do fruto proibido E quando Deus Pergunta para Adão Adão onde estás Adão bate no peito E diz Senhor Aqui estou Senhor Não Adão foge Se esconde Atrás da parreira Se esconde Atrás da parreira E quando Deus Pergunta Adão Fala para o Senhor Senhor Sim Eu comi do fruto Eu errei Não Lá em Gênesis Vai dizer Adão olha para Deus E ainda diz assim Deus Foi aquela mulher Que tu colocasse Do meu lado Como que Culpando Deus E começa Adão Começa a brigar Com Deus Pela bênção Que Deus Havia lhe dado Moisés Acontece A mesma coisa Esses 40 anos Que Moisés Que Moisés Passa Como pastor De ovelhas Não mais Como um grande Faraó Mas como pastor De ovelhas Na terra De seu sogro Getro Moisés 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 Havia assassinado Você está entendendo O que eu estou Lhe dizendo Meu irmão Deus Não escolhe Os bons Deus Não escolhe Os que Têm mais Poder Deus Não escolhe Aqueles Que aparentemente Podem comprar Todas as Coisas Deus Não escolhe Aqueles que Têm mais Sabedoria Deus Não escolhe Aqueles que Têm As grandes Casas Não Deus Escolheu Um assassino Para ser O libertador Deus Escolheu Um homem Inseguro Para ser O libertador Deus Escolheu Um homem Gago Para ser O libertador Imaginem Vocês Gago Eu estou Rouco Mas ainda Dá para Falar Agora Imaginem Moisés Tendo que Libertar Um povo Do Egito Da escravidão Gago Tendo que Se comunicar Com aquela Multidão De gente Gago Inseguro Com medo E ainda Carregando O peso Nas costas De ter sido Um assassino Pensem Mas Deus Escolheu Aquele Deus Não escolhe Os melhores Mas Deus Escolhe Cada um De nós Eu e você Homem Porque Deus Conhece O nosso coração Porque Deus Sabe que Eu e você Somos frágeis Que eu e você Muitas vezes Também matamos Tantas pessoas Com nossas Atitudes Com nossas Palavras Com nossos Gestos Deus sabe Deus sabe Na nossa Insegurança E por isso Muitas vezes Somos tão Autossuficientes Somos tão Egoístas Somos tão Truculentos Somos tão Teimosos Deus sabe Mas mesmo Mas mesmo assim Deus Nos escolhe Porque Deus Nos ama Quando o Senhor Escolheu Pedro, Tiago, João Mateus Deus não escolheu Aqueles que sabiam Tudo da lei de Deus Não Deus não escolheu Os fariseus A quem Conhecia Todas as coisas Não Deus escolheu Pedro O Senhor Jesus Escolheu Pedro Pescador de homens O Senhor Jesus Escolheu Mateus Cobrador de impostos Trabalhava na Coletoria de impostos Que Dizem Que roubava Muito O Senhor Escolheu João Que era Jovem Pequeno Inseguro Que não sabia Para onde ia Não sabia O que fazer Inseguro Deus escolheu Estes Judas Que o traiu Deus escolheu E diz a palavra De Deus Estou dizendo isso Porque Moisés É uma Prefiguração Do próprio Senhor Ele é o grande Profeta do Antigo Testamento Foi chamado Para ser o Libertador Moisés Ficou 40 Anos no Deserto Jesus Ficou 40 Dias no Deserto Mais para frente Se você ler em casa Nós não vamos ler Diz que Moisés Fez sacrifícios Derramaram Sangue Nos umbrais Das portas Para que as pessoas Fossem curadas Pegavam Cordeiros Para que as pessoas Fossem curadas Moisés fez isso Quem foi O Cordeiro De Deus Que se entregou No alto Da cruz Para que fôssemos Curados E libertos Jesus Então vejam Deus está Nos escolhendo Não porque Somos melhores Ou somos Inteligentes Ou somos capazes Ou porque Temos muitos Dons Não Mas porque Deus Os ama Amém irmãos Dê um glória Deus Aplauda O Senhor Porque Deus Te ama Porque Deus Te ama E é por isso Que você está aqui Porque Deus Te ama Claro Alguém lhe convidou Ou você escutou A rádio Ou você já tem Uma caminhada Mas muito mais Do que isso Deus tem um propósito Para você Irmão Deus lhe chama A ser um grande líder Como Moisés E Moisés Pergunta Senhor Mas como Que eu vou fazer Senhor Se eu sou gago Jeremias Perguntou Para o Senhor Senhor Deus Como irei Como farei Essas coisas Se sou apenas Uma criança Não sei falar E Deus diz O Senhor Fala para Jeremias Jeremias Jamais diga isso Porque eu Irei Diante de ti Foi isso Que o Senhor Falou para Moisés Moisés Não te preocupes Eu estarei contigo Ah mas se me perguntarem Senhor Lá no meu trabalho Se gozarem de mim Porque riram de Moisés Ah eu falando de Deus Eu proclamando a palavra de Deus E se lá no meu trabalho Na minha família Com os meus amigos Na minha reunião semanal Com meus colegas Eu chegar aparecendo Falando de Deus O que que eu vou dizer Se rirem de mim E Deus diz para Moisés Diga Que eu sou Aquele que sou Eu sou Aquele que sou Pronto Pronto Claro Moisés Se preocupou Assim como nós Nos preocupamos Mas há uma eleição De Deus Há um chamado De Deus Para você Meu irmão E não resta dúvidas Há uma escolha Concreta de Deus Para a sua vida Você Com Dezessete Vinte Vinte Trinta Cinquenta Anos Sessenta Setenta Vivido já Tantas experiências Glória a Deus Saiba Que o projeto De Deus Ainda não terminou Na sua vida Deus lhe chama A ser um grande líder Deus está lhe escolhendo E você veio Nesse congresso Por isso Deus pergunta Homem Onde estás? Sim? Deus quer estar com você A todo instante Deus quer investir Em você A todo instante Deus quer Que as barreiras Sejam quebradas A todo instante Deus quer Que você seja Um libertador Sim Que você conduza Um povo Que você seja Testemunha De um povo Para um povo E quantas vidas Irmãos Podem ser transformadas Pelo seu testemunho Mas volta a dizer O que disse no início Para que haja Um grande libertador É preciso que o coração Desse libertador Seja curado Que as barreiras Sejam quebradas Que as muralhas Sejam destruídas Para que haja Abertura Para o Senhor E que o Senhor Concretize a sua graça Em nossas vidas Amém irmãos Quarenta anos Na escola do faraó Vivendo as mordomias Quarenta anos Deixando a vida passar Governando Tendo do bom E do melhor Mas agora A vida de Moisés Dá uma reviravolta Moisés Torna-se um assassino E Moisés Passa quarenta anos No deserto Cuidando de ovelhas Sofrendo tribulações E mais Moisés sabia Que era escolhido Por Deus Muito mais do que isso Moisés perdeu tudo Que ele tinha Só não perdeu Uma coisa E quero dizer Para você Se você Na sua vida Se há alguma Situação Aqui Em que homens Tenho certeza Tenho certeza que há Em que homens Construíram uma vida Conquistaram coisas Pelo fruto do trabalho E que por uma situação Um homem mais santo Um homem transformado E restaurado Isso Essa situação E essa marca Jamais apagará Você pode perder tudo Só não perderá A sua identidade De cristão De filho E de filha de Deus Porque Há uma promessa De Deus Para você Amém irmãos Creia Nesta verdade Creia Mas Quero dizer Para você Momento mais lindo Da vida de Moisés Mais lindo Abram comigo No êxodo Capítulo 3 Versículo 1 Vamos para um momento Mais bonito Da vida de Moisés E assim Nós vamos nos preparando Para a nossa oração E até peço já Para a Patrícia Preparar aqui Êxodo Capítulo 3 Versículo 1 Prestem atenção Moisés Era pastor Das ovelhas De Getro Seu sogro Sacerdote De Madian Certo dia Levou as ovelhas Deserto Adentro E chegou Ao monte De Deus Oreb Apareceu-lhe o anjo Do Senhor Numa chama De fogo Do meio De uma sarça Moisés notou Que a sarça Estava em chamas Mas não se consumia Então ele pensou Vou aproximar-se Para admirar Esta visão Maravilhosa Como é que a sarça Não para de queimar Vendo o Senhor Vendo o Senhor Mas Tire as sandálias Dos pés Porque o lugar Onde estás É chão sagrado E acrescentou Eu sou O Deus De teu pai O Deus De Abraão O Deus De Jacó O Deus De Jacó Moisés Cobriu o rosto Pois temia Olhar Para Deus Vejam irmãos Moisés Faz a sua Experiência Com Deus E torna-se Um homem novo Moisés E não foi No meio Do reinado De Moisés Não Que essa graça Aconteceu Foi justamente Em meio As pastagens As ovelhas Caminhando Naqueles montes Naquelas pastagens Aonde Deus Se revela Para Moisés No mais simples De todas as coisas Junto com Aquelas ovelhas Quando Moisés Conduzia Aquelas ovelhas E quando ele sobe No alto do monte No monte Oreb Está lá Aquela sarça Queimando Aquela sarça Queimando E quando Moisés Olha aquela sarça Irmãos Moisés Fica cheio Moisés Percebe Que o seu coração Começa a ter Um batimento Diferente Moisés Quando olha Para aquele momento Moisés Percebe Que ali Há algo novo E Deus Fala com Moisés E Deus Diz Moisés 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 Diz para Deus Aqui Estou A grande pergunta Agora irmãos Tenha vindo Um filme Um filme Na vida de Moisés Para ele Eu imagino No que ele Sarça É isso O que o Senhor Dá para o Senhor nessa hora, a dizer isso para o Senhor, Senhor aqui estou, mesmo com minhas falhas, mesmo com os meus problemas, mesmo muitas vezes com a minha falta de vontade, com a minha indiferença contigo Senhor, mesmo com tantas situações Senhor, aqui estou, quando Pedro traiu Jesus, Jesus preso naquela coluna, Jesus passava no meio da cidade, Pedro...